Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva e esse é o canal que mais cresce na internet, Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que tem participado do vídeo, todo mundo que tem deixado o seu like, todo mundo que tem ativado o sininho. Muito obrigado a todos vocês, tá? O nosso tema de hoje é essa pessoa volta para os seus caminhos, volta para a sua vida e vamos ver se ela sente a sua falta. Vamos ver se ela vai voltar para a sua vida e se ela está sentindo a sua falta. Canal Enigma do Oriente. Já de antemão quero agradecer a todo mundo mesmo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Muita gente participando da promoção. A promoção são cinco perguntas que são respondidas por áudio, via gravação de vídeo ou gravação de áudio pelo WhatsApp. A resposta é dada no mesmo dia. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa, tá pessoal? Muita gente aí conquistando seus objetivos aí e eu sou grato a toda espiritualidade por me usar para poder realmente trazer vitórias na vida de tantas pessoas. Bom, canal Enigma do Oriente. Chegou a nossa hora, gente. Vamos dar continuidade. Opção número um é a Santa Saracalha. Essa santa maravilhosa, essa santa que realmente mudou a minha vida. A opção número dois é a Nossa Senhora de Fátima, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Se você já teve relacionamento com essa pessoa, já morou junto, essas duas opções são as suas. Se você nunca teve relacionamento, sua opção é a três, Nossa Senhora Aparecida, ou a quatro, Santo Antônio. Adapte a sua situação, adapte o seu momento. É uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, você já sabe, né? Faz uma consulta com a sua energia. Dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número um, Santa Saracalha. Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida e se sente a sua falta, gente. Vamos ver se ela sente a sua falta, se ela volta para a sua vida, se ela sente saudade de você, né? Porque a pessoa pode querer voltar, mas não é porque está sentindo a sua falta, é porque não arrumou nada melhor. Então a gente tem que ver se você realmente está marcando a vida dessa pessoa. Mentaliza a pessoa aí, vamos ver se ela volta para a sua vida. Para quem escolheu a opção número um, Santa Sara, a rainha do povo cigano. Traz a sua energia para cá. Então o pessoalzinho que escolheu aqui a opção número um da Santa Saracalha. Aqui a Santa Saracalha está nos dizendo o seguinte. Carta 9 de Ouros. Essa pessoa volta para a sua vida? Aqui já diz que sim, tá? Por quê? Porque a pessoa acredita que você é o caminho certo. Ela acredita que com você ela vai alcançar o objetivo dela, que é viver uma vida amorosa com felicidade e com êxito. Por quê? Essa pessoa aqui, ela provavelmente, vocês não estão mais juntos, essa pessoa tentou seguir a vida dela com alguém e lá não está dando certo. Isso quer dizer que essa pessoa aqui pode sim estar se separando de alguém porque ela quer uma relação sólida com você novamente, porque existe amor por você. A carta da sacerdotisa é a carta que vem nos falando o seguinte. Essa pessoa hoje, hoje, ela quer uma estabilidade maior com você. Ela vai agir com sabedoria, porque está sentindo sim a sua falta, quer voltar para os seus caminhos sim. Por quê? Porque essa pessoa tem um amor muito grande por você. Porém, ela tem uma dificuldade muito grande de se declarar, tá? Mas essa pessoa te deseja muito. Ela vai escutar a voz da intuição e vai voltar para os seus caminhos. Por quê? Porque essa pessoa está passando por um momento de reflexão. Ela tem um sentimento verdadeiro por você, te admira bastante e isso vai realmente ajudar essa pessoa a tomar uma decisão na vida dela. Qual seria essa decisão? Essa pessoa, ela quer corrigir algum erro que possa ter tido com você, algum tipo de problema, algum tipo de discussão que levou à separação, algum tipo de desconfiança. Essa pessoa aqui, ela vai agir com honestidade com você para poder realmente corrigir algum erro que ela cometeu com você. Por quê? Porque do lado dessa carta vem a carta da justiça. A carta da justiça vem falando o quê? Essa pessoa vem buscar um equilíbrio no relacionamento. Por quê? Vocês têm uma ligação de outras vidas. Vocês são conectados, né? E por mais que você queira seguir a sua vida e deixar essa pessoa para trás e ela mesmo fazer, ela não consegue. Porque você assombra os pensamentos dela. E uma justiça vem sendo feita na sua vida. Essa pessoa vai regressar para os seus caminhos para que vocês possam ter oportunidade de decidir o que vocês querem. Essa pessoa que volta para os seus caminhos, sente saudade, sente a sua falta, sente a falta da família, sente a falta de estar com você, dos planos que vocês faziam. As pessoas que escolheram esse montinho, faziam muito plano de ter um relacionamento maravilhoso, entendeu? E não foi bem assim. Essa pessoa sabe o valor que você tem, por isso ela vem querendo uma reconciliação com você, aonde ela possa estabelecer de novo aquela família que ele ou ela tanto queria, tanto desejava. A carta às de paus fala o quê? Fala de um reinício com muita paixão, com muito desejo, com muita felicidade. Essa pessoa volta para os seus caminhos com uma visão diferente, volta querendo realmente demonstrar amor, por mais que ela tenha dificuldades de fazer isso, ela volta com esse objetivo de querer demonstrar que tem amor por você, que tem sentimentos, e querendo lutar realmente para uma vida melhor para vocês dois. Essa pessoa vem aqui querendo realmente um relacionamento sério com você, tem um sentimento poderoso, e isso vai realmente aumentar e vai melhorar a comunicação de vocês. aqui sai muito forte que essa pessoa volta para os seus caminhos, porque tem saudade e volta com a intenção de te valorizar. Essa pessoa quer fazer tudo diferente, ela não quer nada parecido com o que ela já tentou fazer, não deu certo. Então eu vejo aqui uma renovação entre vocês, eu vejo aqui realmente essa pessoa querendo te valorizar de uma forma diferente, porque ela entende que você merece ser valorizada ou ser valorizada. Na verdade, resumindo aqui, essa pessoa quebrou a cara e agora quer voltar. Nada mais é que isso. E ela sabe o seu valor e vai agir para não te perder de vez, porque a fila anda, né? Se essa pessoa não fizer nada, você vai seguir a sua vida e deixar tudo para trás. Eu vejo no comentário aí algumas pessoas que colocam, mas já tem 10 anos. Olha, sinceramente, se não está combinando para você, a mensagem não é sua. A mensagem é para outra pessoa. O tempo que você fica nos comentários tentando escrever besteira, ou reclamando da sua vida que não vai melhorar em nada, deixa de ser pão duro aí e paga uma consulta comigo ou com qualquer outra pessoa, só com a sua energia. Tem gente que fica a vida toda vendo um montinho e não tem coragem de tirar as cartas para você mesmo com a sua energia. Eu, sinceramente, se eu estou passando um problema na minha vida, eu vejo que não está dando certo. Eu percebo que está com uma coisa errada, eu vou marcar uma consulta e vou tentar resolver aquele problema. Entendeu? Não adianta você ir 10 canais diferentes e ver 10 montinhos do mesmo assunto que você vai ficar cada vez mais confuso ou confusa. Acorda, gente. A espiritualidade está dando sinal, corre atrás da sua vida. Se você não correr atrás da sua felicidade, ninguém vai correr, entendeu? Fica só a dica para alguém aí. E o segredo é você parar de reclamar da sua vida. Você reclamar não vai melhorar em nada. Nós temos que procurar soluções e agradecer a vida que nós estamos tendo aqui, tá bom? Eu acredito que você tem potencial para sair de qualquer tipo de problema que você estiver passando. Agora, se você não tem, aí lamento. Bom, essa foi a opção número 1 da Santa Saracali. Essa pessoa volta, sim, para os seus caminhos, para a maioria das energias. Essa pessoa aqui, ela sente saudade e sente a sua falta, tá? Ela tem o desejo de fazer tudo diferente. Coloque o seu nome na corrente de oração para que a Santa Saracali abençoe a sua vida, abençoe a vida das pessoas que você tem amor. Faça os seus pedidos. Tenha fé. Tenha gratidão que eles vão acontecer. Que todo povo cigano possa realmente trazer para você felicidade, amor e sorte. Bom, gente, mas se não combinou com a sua energia, assista o montinho número 2 da Nossa Senhora de Fátima ou participe da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada através de áudio ou gravação de vídeo. E é dada no mesmo dia, tá bom? Então, canal Enigma do Oriente, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Principalmente na área amorosa. E agora a opção dessa santa maravilhosa, Nossa Senhora de Fátima. Quero mandá-lo para todo mundo de Portugal, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Venezuela, Paraguai, Uruguai. Pessoal também de Assunção, né? Pessoal participando em massa aqui. Japão, Alemanha, Noruega, Suécia, Suíça. Gratidão a todos vocês. México. E todo mundo do meu Brasil, esse país gostoso, maravilhoso. Que Deus abençoe a todos, gente. Viva a Nossa Senhora de Fátima. Quem ama a Nossa Senhora de Fátima, coloque viva a Nossa Senhora nos comentários. Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida. Vamos ver se ela sente saudade. Canal Enigma do Oriente, hein? Viva a Nossa Senhora. Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida. Vamos lá, pessoal. Quem escolheu a opção número 2. Nossa Senhora de Fátima. Se essa pessoa aqui volta para a sua vida. Aqui eu posso te falar na carta Rei de Copas que essa pessoa aqui, ela hoje, ela quer curar algum tipo de mal que vocês possam ter tido, tá? Essa pessoa aqui vem firme, tomando uma decisão aí, aonde sim, ela pretende resolver um problema que aconteceu entre vocês e trazer uma mudança. Ou seja, essa pessoa aqui, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa direita, é uma pessoa honesta e essa pessoa vai sim agir com paixão e com sabedoria para regressar para os seus caminhos. Dois de Espadas, essa pessoa sabe que ela vai ter que equilibrar as coisas para poder voltar e ela vai ter que fazer uma escolha para poder regressar para a sua vida. Aqui fala que ela vai fazer essa escolha, ela vai cortar alguém da vida dela para poder ter uma reconciliação com você. Aqui está muito forte para que essa pessoa volte para a sua vida porque ela tem saudade, tem amor e tem desejos por você. É uma pessoa que sabe que ela vai ter que tirar alguém dos caminhos dela para poder resolver essa finalização que ela teve com você. E ela vai finalizar alguma outra história para poder regressar para os seus caminhos aí. Essa pessoa já planeja fazer isso, na verdade. Por quê? Porque essa pessoa sabe que ela não ama com quem é a pessoa que ela pode estar aí. O amor dela está em você ainda. Por isso que ela pretende voltar para os seus caminhos. Seis de Ouros. Seis de Ouros, essa pessoa aqui não vive uma boa situação onde ela está. Ela está pensando muito em você. Ela tem atração física por você. Ela ou ele, tá gente? E essa atração física, esse poder que você tem nessa pessoa é muito forte. É uma conexão muito forte que vai fazer essa pessoa vir até você. Além da química sexual, dos desejos que ela tem em você, existe uma paixão, existe amor. E tem toda uma energia que essa pessoa ainda vê uma chance de poder voltar para a sua vida. Parece que essa pessoa recebeu a notícia que ela está com alguém, ou que você também ainda está querendo ela. Alguém está ajudando essa pessoa aí a ter informação sua. E isso está realmente mexendo muito com a cabeça dela. Essa pessoa pensa sim em te procurar. Vejam aqui essa pessoa hoje com uma conexão muito forte de pensamento com você. Ela está com mais clareza do que ela quer. Ela anda pensando demais em você. Anda tendo saudade. E essa saudade vai fazer essa pessoa agir, gente. Essa saudade vai fazer essa pessoa vir atrás de você. Carta Cavalheiro de Espada. Vem uma conversa aí, onde vocês vão resolver alguma questão que está pendente. E essa conversa vai fazer vocês realmente retomarem a relação. Depois dessa conversa, você vai ter algum tipo de vitória relacionada a essa pessoa. Aqui foi dado o recado, tá? Essa pessoa volta porque tem saudade de você e volta querendo uma reconciliação. Só uma coisa mais mágoa que pediram para falar aqui, eu vou falar. Para quem está aqui, for viúva ou viúvo, a espiritualidade fala que você vai entrar num relacionamento novo com uma pessoa. Porém, você tem que cortar a energia dessa pessoa que saiu da sua vida. Essa pessoa que fez passagem. Você tem que realmente tirá-la da sua mente para você viver a sua vida. Não foi você que partiu. Infelizmente, foi essa pessoa que você amava. E agora é o momento de você seguir a sua vida. Isso é para quem é viúvo ou viúva, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Quem ama, respeita e gosta da Nossa Senhora de Fátima, coloque nos comentários. Se você achou que essa tiragem não combinou para você, participe da promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas. Por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? Resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeos. Bom, essa foi a Nossa Senhora de Fátima. Quero lembrar vocês também do nosso site igorsilva.com.br. Dicas de banho, dicas de simpatia. Dá uma olhadinha no site lá que está muito bom. Está na descrição do vídeo. E viva a Nossa Senhora de Fátima. Que a Nossa Senhora abençoe a todos que aqui estão, gente. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. E agora nós vamos para a opção número três, tá? Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa sério, tá? Você que gosta de alguém do passado. Você que está gostando de alguém que você está conhecendo. E você quer saber se essa pessoa volta na sua vida. Se essa pessoa sente saudade. Igor, mas você não teve nada. Como é que ela volta com ela? Você estava conversando e ela sumiu. Quer saber se ela volta. Vamos ver aqui se ela volta para a sua vida. Se volta a ter aquela amizade colorida. Mentaliza a pessoa, hein? Vamos ver se essa pessoa volta a ter a exalação com você. Isso também serve para quem nunca teve nada sério. Mas para quem já deu uma ficadinha, tá? Viva a Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver se essa pessoa volta. Se ela sente saudade. Se ela te deseja ainda. Mentaliza, por favor. E vamos ver o que sai. Quem ama a Nossa Senhora Aparecida, coloque nos comentários, hein? Viva a Nossa Senhora Aparecida. Opção da Nossa Senhora Aparecida, número 3. Será que essa pessoa aqui volta para os seus caminhos? Será que ela sente saudade? Então, pessoal, que escolheu aqui a opção número 3 da Nossa Senhora Aparecida. Pessoal, aqui a questão é a seguinte. Se essa pessoa volta para os seus caminhos, se vocês voltam a se azarar aí. Sim, aqui, as de espada falam de quê? Fala de uma vitória. Fala que logo, logo, você vai estar se assustando até com a atitude que essa pessoa vai tomar. A pessoa querendo um recomeço com você. O que é um recomeço? Um recomeço de uma amizade. Um recomeço de uma história que estava quase acontecendo e foi interrompida. Essa pessoa aqui vai tomar uma decisão e vai te procurar novamente. Vocês vão voltar a ter aquela amizade que vocês estavam tendo. Com total possibilidade das conversas que vocês vierem tendo virarem, sim, um relacionamento. Por quê? Porque essa pessoa vem agora com transparência. Ela vem demonstrando mais do que ela quer, com mais consciência e com mais vontade, tá? E ela vem esclarecendo por que até agora vocês não tiveram nada tão sério. Essa pessoa aqui volta, sim, para os seus caminhos. É uma pessoa que quando pensa em você, ela realmente fica sem chão. Fica meio perdida ou perdida porque você causa, entendendo, essa pessoa. Aqui, parece que essa pessoa passou por alguma separação ou está se separando de alguém para realmente ficar livre para você. Por quê? Porque eu vejo uma estabilidade, eu vejo essa pessoa tendo uma harmonia com você e você está em bons momentos. Ou seja, de repente não tinha acontecido nada com essa pessoa direito, porque essa pessoa tinha alguém e agora ela está solteira ou solteira. Aí ela vem realmente nos seus caminhos. Para você ver como é que essa pessoa é uma pessoa decente. Ela está primeiro resolvendo a minha história para começar uma outra com você. Ela pode até não ter te falado nada, mas é isso que ela está fazendo. Por quê? Essa carta, Cavaleiros de Ouro, fala que ela vem oferecer uma estabilidade para você. Ela já está planejando, tá? Ela está com muito desejo, com muita paixão, com muita vontade de te procurar para poder realmente se dedicar a você. E ela sabe que o melhor para vocês ainda está por vir. Tem muito desejo aqui, tem muita vontade de estar juntos, tá? E vejo logo, logo você e essa pessoa celebrando uma paixão entre vocês aí. Ou seja, vem felicidade no seu caminho, vem uma harmonia, vem sucesso com uma pessoa leal e honesta que está nos seus caminhos. Ela simplesmente está nos seus caminhos. Não demora para ela tomar esse tipo de atitude. Sente saudade, sim, de você. Sente a sua falta, sente a falta das conversas que vocês estão mantendo. E eu vejo ela realmente resolvendo essa questão aí para poder te procurar. Por quê? O medo de te perder fez essa pessoa tomar uma decisão, fazer uma escolha. Ela escolheu se separar de alguém ou de alguma situação para poder seguir os caminhos com você. Ou seja, ela volta para ter aquelas orações com você gostosas, para ver se vocês se acertam, para ver se realmente vocês vão para os finalmentes, vão realmente concretizar o desejo de vocês. Outra carta de cavaleiro, dizendo que essa volta não demora. Logo, logo essa pessoa vai agir para vocês terem um relacionamento. Essa pessoa aqui vai te procurar para ter uma conversa. Ela sente ciúme de você, vai se comunicar com você e a movimentação aqui é rápida. Para você que escolheu a opção número 3 aqui, da Nossa Senhora Aparecida, essa pessoa aqui, ela sente vontade de estar com você, volta para os seus caminhos, sente saudade e sente a sua falta. Então, em pouco tempo, já tem isso tudo. Deixe o seu nome para que a Nossa Senhora Aparecida participe da corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você ama, coloque os seus pedidos com fé, tenha gratidão pela vida que você está levando, que as coisas vão melhorar. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos para a opção número 4, Santo Antônio. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você estava conhecendo, alguém que você já conhece, você quer ficar. Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá e vamos ver como as coisas vão se suceder aqui agora. Será que essa pessoa pretende ter você na vida dela? Será que vocês vão ficar juntos? Vamos ver através das cartas se essa pessoa volta a te paquerar, se vocês vão voltar a se paquerar, se sente saudade, se tem vontade de estar com você. Mentaliza esse ser humano aí. Essa opção número 4 é para quem nunca teve nada, você conhece alguém, ou estava conhecendo, ou já até ficou assim algumas vezes, mas nada sério. Vamos ver se ela volta. Voltar ela já volta aqui. Podem soltar fogos, podem ficar felizes aí. Voltar essa pessoa volta. Eita, que delícia, hein, gente? Bom, voltar essa pessoa volta. 3, 6, 7, 8. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para você que perguntou se essa pessoa volta para a sua vida. Oito de paus. Oito de paus. Oito de paus fala o quê? Preste atenção. Essa pessoa se encontra apaixonada por você. Ponto. Essa pessoa, hoje, hoje, ela quer disputar você, seja com quem for. Essa pessoa, hoje, ela vai tentar te seduzir. Ela vai revelar coisas inesperadas para trazer uma transformação. Porque ela quer uma realização pessoal. A realização pessoal que ela tem é você. Porque essa pessoa, hoje, já sabe que sente alguma coisinha por você. 5 de copas. Esse afastamento que vocês tiveram, momentaneamente, trouxe para essa pessoa um pouco de tristeza. Por isso que essa pessoa vai agir. Aqui, tinha gente que estava se conhecendo. Tinha gente que estava quase ficando junto de vez. Mas aí, houve algum empecilho aí que afastou vocês. Essa pessoa não ficou bem. Por ela não ter ficado bem, ela sabe agora que tem um sentimento por você. Então, até isso ajudou. Essa pessoa vem aqui, ó. Cavaleira de Copas. Ela volta para os seus caminhos, sim. Ofertando mais estabilidade. Se comunicando. Demonstrando sentimentos. Trazendo para você notícias importantes. E te seduzindo. Demonstrando que está apaixonado ou apaixonada. Trazendo essa novidade para a sua vida. Essa novidade, essa demonstração de sentimentos. Vai fazer vocês iniciarem um relacionamento. Iniciarem um romance. A carta da temperança fala que essa amizade vai para outro patamar. Você vai receber carinho e atenção dessa pessoa. E isso vai renovar a sua vida de uma maneira que vai trazer um equilíbrio muito forte. Aqui vai rolar uma conversa entre vocês. Que a partir dessa conversa vai criar possibilidade para vocês terem sim um caminho a ser seguidos juntos. Então, aqui essa pessoa vai agir com tranquilidade para trazer a mudança necessária nessa situação. Vem um equilíbrio aí que vai fazer muito bem para vocês. Aqui essa pessoa está. Aqui essa pessoa está pensando em você. Está pensando em se comunicar com você. Demonstrar logo o que ela sente. Porque essa pessoa tem medo de te perder. Então, essa pessoa volta para a sua vida, sente saudade e vai agir porque tem sentimento, gente. Outro cavaleiro aqui falando que essa pessoa vem, vem oferecendo estabilidade, vem mudando tudo e vem causando reviravolta na sua mente que vai te deixar muito feliz. Aqui é relacionamento, sim, que vocês vão ter. Aqui essa pessoa é encantada por você. Aqui pode ser uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. Mas a idade aqui é o que menos importa porque essa pessoa aqui vai colocar tudo em prática. Ela vai demonstrar o desejo que ela sente por você. Ela vai demonstrar coisas inesperadas que vão te deixar muito feliz. E para muitos de vocês essa pessoa vai fazer um convite para você que vai mexer muito com a sua imaginação, tá? Bom, independente da sua história com essa pessoa, Santo Antônio fala que aqui tem tudo para vocês virarem um relacionamento forte, sincero, com honestidade e com muito amor. Essa pessoa sente a sua falta, essa pessoa volta para você, tem saudades de você e vem comunicações para vocês com rapidez aí. Agradeça Santo Antônio, agradeça a espiritualidade, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho e coloque o seu nome na corrente de oração aí, tá? Coloque os seus pedidos, participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Gratidão a todos vocês. Que Pai Oxalá alumina a vida de cada um de vocês. Gratidão. 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 Gratidão.